Olá, começa agora o Entre Nós Diálogos da Psicologia da TV CFP. O espaço de diálogo do Conselho Federal com toda a sociedade. O programa é feito e pensado em você. Por isso, não deixe de participar. Sugira temas, mande críticas ou sugestões. Hoje vamos ter uma edição especial. Iremos discutir a gestão administrativa e financeira do CFP. Fique com a gente, porque está no ar o programa Entre Nós Diálogos da Psicologia. O psicólogo e psicanalista, doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, Sérgio Braguini, conselheiro, tesoureiro do CFP, é o nosso convidado de hoje. Nós vamos conversar sobre a condução administrativa do 16º plenário e sobre a situação da gestão financeira do CFP. Obrigada, Sérgio, pela sua presença aqui no programa Entre Nós. Eu que agradeço a oportunidade de poder expor para a categoria e para a sociedade o que temos feito. Então, vamos começar falando como é que funciona a gestão financeira do CFP e como são recolhidos e aprovados os recursos, como eles são aplicados. Os recursos do CFP vêm do que chamamos cota-parte dos concílios regionais de psicologias que repassam ao CFP, ou seja, 25% das anuidades, os valores pagos, que os psicólogos pagam aos conselhos regionais, desse montante, 25% é que vai para o CFP. Com esses 25% é que administramos toda a máquina estrutural do CFP, bem como as ações políticas definidas pelo Congresso Nacional da Psicologia e pelos conselhos regionais também. É assim que eles são aplicados, então? É ali que eles são aplicados. Aí nós montamos um orçamento a partir dos orçamentos dos conselhos regionais que são aprovados em suas assembleias orçamentárias e aí nós pegamos esse orçamento, elaboramos, discutimos, debatemos com todos, com os conselhos regionais principalmente e a partir dali que ele é aprovado, modificado, ajustado, quais são as ações políticas prioritárias e aí definimos essas políticas, levamos na Assembleia da Política e da Administração e das Finanças, que é a PAF, e a partir dali, aprovado o orçamento, nós seguimos esse caminho. Sérgio, a condução administrativa do 16º plenário tem registrado muito êxito agora na gestão financeira, né? E os dados mais recentes apontam que a atual gestão transformou um déficit de 9 milhões em um superávit de 6 milhões. Como é que isso foi possível? Com muito esforço. É, é um patamar bem diferenciado. Sim, muito esforço, muita prudência. Nós sabíamos que pegávamos o Conselho Federal de Psicologia com um déficit orçamentário e financeiro muito grande. Nós já encontramos ele com dívidas ainda a serem pagas, sem recursos para fazê-lo. Então foi com muita prudência. E aí o que nós conseguimos principalmente foi trazer os funcionários para que nos auxiliassem nessa função, nesse objetivo. E isto foi muito importante. Então nós estabelecemos com os gerentes, com os coordenadores de área, que pudessem analisar os contratos vigentes, aqueles que seriam prioritários, aqueles que não, quais poderiam ser cancelados, quais poderiam ser revisados. E só com esses contratos nós conseguimos uma economia de mais de um milhão de reais. Pois é, justamente isso que eu gostaria de fazer. Como é que você avalia a gestão anterior? Se essa gestão atual conseguiu equilibrar as contas em um ano? Vocês colocaram toda a casa arrumada e ainda conseguiu equilibrar essas contas. Pois é. Mas há anos que nós vimos discutindo com essa gestão, ainda quando eu estava no Conselho Regional de Psicologia, questionando exatamente esses números. Nós pedimos prestação de contas de vários repasses a entidades que eles faziam e essas prestações de contas não eram nos colocados. Nós vimos com muito temor como se gerenciava e como se aplicava esses recursos. Nós sabíamos que o Conselho tinha uma reserva financeira muito grande e que a gente chama de conta revista, que é realimentada a cada ano. Quando nós assumimos, essa conta estava zerada. Nenhuma reserva. Nenhuma reserva. Então, há tempos que nós vínhamos discutindo com essa gestão anterior. Então, já foi notificada, já sabia, já estava com todas as notificações sobre essa questão. Sim. Porém, nós não sabíamos, não tínhamos acesso aos números. Ao montante. Ao montante. Nós não tínhamos acesso aos números. Eles não eram expostos. Porque aí os números que foram expostos não eram necessariamente o número que nós encontramos. E aí vocês adotaram algum procedimento em relação a esses problemas deixados pela gestão anterior? Olha, os procedimentos comuns que tem que tomar qualquer gestor público. No primeiro momento, nós nos reunimos, em maio do ano passado, com os conselhos regionais, apontamos o que encontramos, o déficit que havíamos e que nos propomos com os conselhos regionais encontrar uma solução, ok? Como gerenciar isto e poder sanar. Em função dos conselhos regionais de psicologia, em grande parte, estarem sendo geridos ainda pelo grupo político que estava no Conselho Federal, na gestão passada, se recusaram a discutir. Então, nós tivemos que tomar a atitude sozinhos. Faltou diálogo? Faltou. Se não quiseram o diálogo, nós tivemos que fazer o esforço por conta própria. Não há outra solução, senão como gestor público, você responsabilizar os gestores que deixaram o conselho nessa situação. Como é que você explica a necessidade de ter que contingenciar os recursos para o pagamento de causas trabalhistas? Pois é. Isso é sério. Muito sério, né? Muito sério. Porque as causas estão. Sim, claro. Não havia uma reserva. Exatamente. E tem mais. A forma de contratação dos conselhos profissionais se dão através de seleção pública, ou concurso público, mesmo que regidos pela CLT. E nos acordos coletivos de trabalho apontam que qualquer demissão terá que ser realizada através de processos administrativos. Sim. Bom, essas pessoas foram demitidas sem justa causa. Nossa senhora. Na grande maioria. Sim. Então, são processos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Que chegando exatamente lá, na última instância, recursal, existe uma grande possibilidade de perda. Porque, em realidade, você vai tendo... Isso é uma questão, isso. ...presão protelatórias. O que acontece? O próprio jurídico da gestão anterior já havia pontuado que era necessário ter uma reserva no orçamento, porque era uma grande possibilidade de perda dessas ações. Mais uma vez foi-se explicado, detectado mais um problema que deveria ter se percebido o que estava acontecendo. Além das contas anteriores, a questão da reserva também para essas causas trabalhistas. Exato. E não foi feito. E qual é o impacto que isso pode causar na categoria? O impacto é que, caso houvesse uma decisão judicial solicitando o depósito desses valores, se o conselho não tivesse esses valores, poderiam entrar com ações sobre as próprias anuidades que os psicólogos pagavam. E quais são os desdobramentos após essa notificação, a gestão passada, que gastou mais do que arrecadou? Bom, isso deixamos aos órgãos que competem fazer isso. Nós não vamos entrar e deixar as questões todas? Sim, existe o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, que analise o que foi feito. O que nos interessa é o daqui para frente. Exatamente. Como pegamos. É isso que eu gostaria de saber. O que você acha que é necessário para que o CFP não passe mais por essas situações? O acompanhamento dos psicólogos sobre a gestão dos recursos nos conselhos regionais, bem como no Conselho Federal. Aliás, essa gestão agora, o 16º Plenário, busca muito diálogo com a categoria. Já que a importância de estar acompanhando o CFP, fazendo essa abertura, é muito importante o que você citou agora. Pois é, nós estamos na construção agora do que chamamos Orienta Psi. E na construção, inclusive, do Orienta Psi, nesse portal, existe essa possibilidade de participação maior da categoria no acompanhamento das ações do Conselho, bem como também buscamos uma participação ativa do psicólogo no uso desses recursos. Bom, então vamos agora ver uma reportagem que mostra como foi o encontro da APAF que aconteceu em maio em Brasília. Vamos dar assistida aqui, Sérgio? O CFP deu um passo a mais rumo à gestão equilibrada dos recursos financeiros. Na última Assembleia de Políticas, da Administração e das Finanças, a atual gestão do CFP deixou claro o esforço para sanar as finanças e por em equilíbrio o patrimônio da instituição. Eles discutiram o orçamento e deliberaram sobre interesses políticos, administrativos e financeiros para a categoria. Realizada duas vezes ao ano, a Assembleia é composta por até três representantes do CFP e por conselheiros de todos os 23 conselhos regionais de psicologia. Dentre as atribuições da APAF estão a aprovação do orçamento do CFP, a apreciação de suas contas, a fixação de parâmetros para a cobrança de anuidades, a deliberação sobre intervenção nos CRPs, o acompanhamento e a operacionalização das deliberações do Congresso Nacional de Psicologia. Bom, Sérgio, como nós vimos, foi um encontro da categoria com representantes, todos, vários representantes e como é que foi esse encontro lá? Como é que foi na sua visão esse encontro da APAF? Um bom encontro. Estamos amadurecendo na relação com os conselhos regionais, os conselhos regionais também, apesar de muitos deles serem oposição ao Conselho Federal de Psicologia, acho que estamos conseguindo encontrar pontos em comum, pelo menos para um campo de diálogo. O diálogo é o grande passo para que a própria categoria avance em vários aspectos, né? Então, tem que se esforçar para essa abertura, né? É o que nós temos buscado desde que entramos, né? Para que não haja essa dicotomia, não existe os bons e os maus. É um todo, né? Exatamente. É um todo pela categoria. Exatamente. Agora, quais são as próximas medidas que o CFP vai adotar para gerir melhor esses recursos? Bom, nós, por exemplo, construímos um departamento de auditoria interna. Estamos estruturando a auditoria interna para que possa não só acompanhar e, de alguma forma, auditar, controlar as contas internas do Conselho Federal, como também auxiliar os conselhos regionais que precisam, né? Temos muitos conselhos regionais que estão iniciando suas atividades recentes, que ainda não tem um histórico montado na sua região e que nós estamos dando todo o suporte e apoio a eles. Amparando e Transparência. Exatamente. Que é o portal da transparência que é o que estamos também conseguindo dar um novo formato. Isso é muito importante, que abre a participação e também a transparência que é tão importante. Já foi aprovada a prestação de 2014? Como foram os desdobramentos? Foi. Foi aprovada, né? Nessa última APAF, no nosso último encontro, foi aprovada as nossas contas de 2014 com todos os apontamentos que as auditorias já tinham colocado para nós e que estamos resolvendo em 2015. também foi aprovado, nós com esse superávit que conseguimos cobrir parte do déficit, porque ainda não conseguimos cobrir todo o déficit. Isso vai demorar? Como é que vai ser trabalhado esse déficit? Como que a administração vê agora o trabalho para administrar esse déficit? O meu projeto é que, no final de nossa gestão, entregamos o mínimo com esse déficit coberto. Sim. Esse é o projeto da gestão. Para isso, nós já fizemos várias ações de contenção de gastos, de despesas, de racionalização, como digo, dos contratos, da gestão pública. E também já conseguimos reservar, no orçamento de 2016, valores que são muito importantes para a categoria que é para o Congresso Nacional da Psicologia, que vai ocorrer em 2016, e também as eleições, que também vai ocorrer em todo o território nacional. Nesse orçamento de 2015, nós também já aprovamos reservar esses valores para 2016, bem como recompor o Fundo de Despesa Judicial Trabalhista. Isso é muito importante, porque vocês já estão trabalhando com a reserva, sendo que o setor é um setor que promove vários eventos. Inclusive, o CFP já também tem um trabalho, um planejamento estratégico para os grandes eventos que todos fazem. Então, é importante saber que este plenário tem a preocupação desse planejamento para todos os eventos, para estar amparando a categoria. Sim. Vou lhe dar um exemplo. Nós construímos um projeto por editais. Sim. Reservamos parte do recurso do Conselho Federal, do seu orçamento, para que pudéssemos apoiar eventos da categoria, eventos das entidades científicas, outros psicólogos que têm interesse em participar e querem fazer um evento e não conseguem financiamentos. Vamos dar um exemplo na prática? Suponhamos que um grupo um pouco menor esteja em alguma ponta do país e ainda não tenha tido a oportunidade de desenvolver um projeto por uma questão até de apoio financeiro. O que este novo plenário está fazendo para essa abertura e como ele enxerga também a categoria na ponta? Exato. Ele pode participar exatamente dos editais para esses apoios onde ele vai buscar esses recursos, está fazendo um projeto, montando um projeto, enviando para nós e sendo analisado. Essa é uma forma democrática de distribuir o recurso. Então, o recurso não vai para as pessoas que a gestão conhece ou simplesmente porque participa da mesma cartilha política. Igualdade para todos. Essa é outra forma de gestão. E para encerrar, Sérgio, hoje a nossa conversa, eu queria que você nos falasse o que essa gestão vai deixar para a história administrativa e financeira do CFP, que é tão importante as pessoas saberem que isso, Margot, por que esse legado é tão importante para a categoria? Que outra psicologia é possível. Um que queremos deixar na história é que o horizonte da utopia continue aberto, que os psicólogos podem sim participar das decisões, podem participar das eleições, podem concorrer sim aos Conselhos Regionais de Psicologia e ao Conselho Federal de Psicologia. Sérgio, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Entre Nós. Muito obrigado. Bom, e o nosso bate-papo especial sobre a gestão administrativa financeira do CFP termina aqui. Mas você pode e deve acessar o nosso programa quantas vezes quiser na página do CFP. Não se esqueça que este espaço é seu também. Envie sugestões de temas, dicas e eventos do setor em sua região pelo e-mail programaintrenos.org.br. Fique por dentro de tudo na nossa página no Facebook ou sempre acesse no YouTube. E lembre-se, a psicologia tem um conselho para você e é federal.